Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que ainda, galera, não... Aí, já tem alguém entrando aí. Deixa eu ajeitar tudo aqui, senão eu não consigo. Aí. Oi para a galera que está entrando, oi, oi. Que bom que vocês estão entrando. Esperar uns dois minutinhos aí, que eu estou recebendo mensagem aqui do pessoal. Legal. Já tem gente aqui mandando mensagem no outro celular. Eu vou aguardar um pouquinho para a gente poder começar aí a nossa live. Começar aí a conversar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, legal. Bom, vamos lá. Tem gente mandando mensagem aqui no outro celular pedindo para eu esperar um pouquinho. Inclusive, gente do TEF, né? Legal. Oi, gente. Tudo bem? Tem duas pessoas online aí. Espero que a gente consiga um pouquinho mais, né? Eu acho que esse refleximento já é a Ilana. Deixa eu ver aqui, ó. Ajeitar a luz. Tá difícil hoje. Pronto. Bom. Agora são oito e cinco já. Esperar um pouquinho a galera. Oi, oi para quem está entrando. Oi, Ilana. Eu vou te chamar pelo Ilana, hein? Não vou te chamar pelo refleximento, não, hein? Eu nem me atentei a isso. Bebi. Oi, Bebi. Tudo bem, amor? Que bom que você entrou. Acho que está todo mundo me ouvindo. Legal. Bom. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar. A galera está começando a entrar aí. E aí, ao decorrer, a gente vai recebendo todo mundo. E depois vai ficar gravado. A live vai ficar gravada. Tenho certeza que essa semana eu vou conseguir deixar a minha live gravada. Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? A gente está começando aí agora. Mais uma live, né? Que é um projeto, né? Que é um projeto, na verdade. Essa live que eu começo a fazer e que eu resolvi começar a fazer a cada 15 dias, ela é um projeto. E qual é o principal projeto dessa live? É uma live que se chama Live Literária Batendo Papo com o Escritor. E por que isso? Qual é o objetivo central dessa live? É fazer com que novos escritores, né? Que os leitores, as pessoas que conhecem, que gostam de ler, possam conhecer novos escritores. Escritores independentes, escritores publicados por editoras. E escritores que precisam que os seus livros cheguem aos leitores, né? Que a gente possa conhecer vários tipos de leitura. Eu sei que tem muita gente que só gosta de livro hot. Tem gente que só gosta de biografias. Tem gente que só gosta de suspense. Então, essa live, ela tem esse objetivo de trazer escritores que estão lançando seus livros. Ou então, que já lançaram um ou dois livros. E que precisam aí que os seus livros cheguem aos leitores. Então, isso é o ponto principal dessa live. Que eu resolvi fazer como um projeto. Tá bom? Além disso... Ai, meu Deus! Eu quero... Oh, meu Deus! Tremeu tudo aqui. Caiu tudo, gente. Pera. Pronto, acho que foi. Isso vai ficar gravado, né? Sem problema. Bom, retomando aqui o raciocínio. Além disso, né? Desse projeto, o objetivo central desse projeto ter sido criado, ele faz com que o leitor consiga... Sim. A gente faz com que o leitor consiga expandir a sua lista de leituras, né? Pra quem se recorda, semana passada... Não, semana passada não. Há 15 dias atrás, né? Porque a live é quinzenal. A gente conversou com o Rodrigo Menezes. E foi, assim, um bate-papo muito bom. Porque o livro dele é muito bom, né? A gente conversou muito sobre... Pra vocês terem uma ideia, o nome do livro dele é O Julgamento da Cidade da Luz. Que falava sobre crimes relacionados a premonições de Nostradamus. Então, assim, foi um assunto muito legal. Foi um assunto que acrescentou bastante. Foi uma live aí de quase uma hora e pouca. Mas, infelizmente, né? Por falta de experiência, eu não consegui gravar. Então, eu perdi a live. Minha primeira live, assim, com o escritor do projeto, eu perdi a live. Eu falei, não, então eu vou ter que dar um jeito. Eu vou ter que aprender a gravar, fazer qualquer negócio. E aí, hoje, eu falei, Lana, vamos tentar ver se a gente consegue gravar e tal. Mas, eu vou fazer de tudo pra que a gente não... Pra não perder a live. Tá bom? Pra quem não sabe, as lives acontecem a cada 15 dias. Tá? No meu Instagram, que é monikmm18. Então, pra ninguém se perder, eu... Eu... Constantemente, né? Praticamente todo dia, eu posto, divulgo os eventos. Divulgo as lives. Divulgo os livros lidos. O podcast. Enfim. É... O meu Instagram, ele tá sempre muito movimentado com isso. Inclusive, é... Em busca de novos... Entendeu? E já aproveitando aí o momento, é... Não deixem de ouvir o meu podcast, que se chama Do Livro Não Me Livro. Que é vinculado pelo Spotify, pela Anchor. E os episódios são semanais. Toda terça-feira, de nove e meia da manhã, eu tô fazendo um episódio novo. E eu já entrei aí na temporada nova, que é sobre biografias femininas. Então, a temporada tá linda. Eu tô... É outro projeto também que eu tô amando fazer. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de fazer um podcast, né? Pra que a leitura chegue até as pessoas. Pra que as pessoas se interessem por livros. Se interessem a ler, tá? Muito bem. Apresentações aí feitas. Recados de dados. E pra começar a live de hoje com chave de ouro. Eu vou trazer pra vocês a escritora Ilana Marquesi. Ela é autora do livro Refleximentos, que é isso aqui, ó. Ó, ó. Olha que capa linda. Ó. Eu acho que o livro começa com capa, né? Essa capa é linda. Esse livro, ele foi publicado recentemente pela editora Expressividade, tá? A Ilana, eu vou falar um pouquinho sobre ela antes de chamar a Ilana aqui na nossa live. A Ilana é carioca, ela é formada em publicidade. E, como ela mesma diz, é publicitária com alma de psicóloga. Eu acho essa frase incrível. A gente fez uma reunião ontem. E a gente riu bastante, porque a gente precisou fazer uns acertos no que a gente ia falar na live. E, quando ela mencionou isso, eu comecei a rir. Foi muito bom. Conversar com ela ontem foi muito divertido. O livro, que se chama Refleximentos, ensina o leitor... A sensação que a gente tem é essa. Ensina o leitor a refletir, para compreender o mundo e os relacionamentos que o compõem. Esse lilás da capa é lindo. Tá vendo? Deu pra ver aí? O maior sonho da Ilana era, obviamente, concretizar a publicação desse livro. Ela falou que o seu maior sonho... Aliás, na biografia da capa, tem... Na capa, a biografia dela diz isso. Que o maior sonho que ela tinha era publicar esse livro. E, obviamente, ela conseguiu. E ela realizou esse sonho, que eu acredito que seja o primeiro de muitos. O livro, ele é muito interativo. Ou seja, é o primeiro livro dela. E ela faz uma proposta para os leitores de interação. Então, ao decorrer das páginas, ela só não expõe as questões... Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela interage com o leitor. É porque eu anotei em outro papelzinho. Mas aqui, ó... Ela vai fazendo com que você se exercite. Ou seja, que você interaja com o livro. Que você escreva os seus medos, as suas frustrações. Ela propõe que você exponha as suas prioridades. E, evidentemente, como você lida com os seus relacionamentos. Amorosos e amigáveis. O livro, ele é muito curtinho. Ó, 66 páginas. E eu confesso para vocês que essas 66 páginas me fizeram expor de uma maneira bem descontraída tudo o que ela colocava aqui dentro. Então, vocês vão ver ao decorrer da leitura que ela não é só uma leitura. Ela faz com que você exponha de um jeito muito prático, tá? Todas as suas aflições, todas as suas prioridades, os seus sonhos. E você vai conversando com você mesma. A ideia que a Ilana teve nesse livro foi sensacional. E essa é uma só das razões que eu indico esse livro, ó. Refleximento. Então, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse livro. Mais sobre a ideia da escritora. A gente vai chamar ela. A gente vai conversar com ela. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Ilana, querida. Eu vou chamar você em refleximento, né? Que você me pediu. Deixa eu ver aqui, ó. Aí. Refleximentos. Pode ser? Ilana, cadê você? Oi. Agora sim! Oi, Ilana. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bom, graças a Deus. É uma quarta-feira de muita energia já, né? Você disse que já até tomou o seu cafezinho aí para dar uma animada. Sim. É a sua primeira live? Não. Escritora para escritora é a primeira vez. Às vezes foram com editoras, com outros parceiros, mas escritora é a primeira vez. Foi até bom você mandar mensagem dizendo que era para eu te chamar no refleximento, porque eu ia te chamar no Ilana, né? Quando você falou isso, eu fui tentar entrar no perfil e não lembrava mais assim. Aí não deu tempo. É porque eu tenho... Normal. Tempo desde que eu criei o refleximento, eu só entro nele. Eu desliguei totalmente no pessoal. Então, não lembro mais assim. Gente, para quem não sabe, a Ilana também foi colaboradora do meu podcast na temporada passada. Eu esqueci, inclusive, de falar isso. Porque você falou que você tinha esquecido a senha do Instagram pessoal. E eu marcava você no pessoal, no refleximento. Eu ia marcando você em todos os lugares. Refleximento, inclusive, eu acho que tinham dois Instagrams, né? Eu criei um... Eu tive que ir bloqueada pelo Instagram momentariamente. Aí eu criei um outro perfil que talvez eu também deixe de stand-by se acontecer algum problema. Eu já tenho um perfil. Travou aqui para mim. Oh, meu Deus. Travou aí para você? Agora te travou. Bom, Ilana. Ilana, o seu livro, só para a galera entender a temática aí, ó. O seu livro é dividido em duas partes, né? Aquela que você faz com que a gente se exponha em relação a nós mesmos. E aquela que a gente se expõe em relação aos nossos relacionamentos. E aí a gente começou a separar várias questões de cada parte do livro. E para o pessoal entender um pouquinho a temática do seu livro. Para que eles possam até entender que a ideia é a interação com o livro. Eles vão se deparar aí pelo menos com 5, 10, um pouquinho mais. Talvez um pouquinho mais de disposição para que eles se conheçam. Hoje em dia é muito difícil a gente se conhecer. A gente conhece os outros, né? Eu acho que conhece os outros. Mas a gente, em momento nenhum, a gente para para fazer uma terapia com a gente mesma. E o livro faz essa reflexão. Então, uma delas que eu achei sensacional foi que você abordou a rotina. E a gente sabe que a rotina durante a pandemia, de todo mundo, tá? A rotina é de todo mundo. Ela mudou. Ela mudou, assim, drasticamente da noite para o dia. Então, tem gente que sabe lidar com a rotina. E tem gente que não sabe lidar com a rotina. E no livro, a gente passa a entender como que a gente lida com essa rotina. Principalmente depois que a pandemia aconteceu. Deixa eu só fazer uma contextualização para as pessoas poderem entender. Da onde vem o nome Refleximentos? Isso. O próprio título, ele já dá uma indicação do que o livro se trata. Que nada mais é do que reflexão sobre sentimentos. Você não pode se conhecer se você não entender seus sentimentos. Se não parar para refletir sobre, além das suas ações e as suas atitudes, o que você está sentindo, por que você está sentindo, né? Porque muitas das nossas ações e reações vêm das emoções, né? Então, eu coloco como um exercício, como você falou, em vários momentos, se entender através dos sentimentos. Porque quando a gente está angustiado, confuso emocionalmente, a gente não está preparado para tomar nenhuma decisão. Não está preparado para fazer uma escolha grande, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver são os sentimentos. Por isso que para ter o autoconhecimento, a primeira coisa que você precisa ter da reflexão é através dos seus sentimentos. Por isso que o livro começa com a reflexão da gente com o mesmo. Com as construções que a gente fez para as relações. Por isso, o capítulo 2 são voltados para os relacionamentos, né? Tanto amorosos como familiares, como você falou, né? E logo no início, eu proponho dois tipos de reflexões com a rotina, né? Primeiro, de você analisar quem é você na rotina. Se você é aquela pessoa que gosta de rotina, de tudo feito metodicamente, com horários, com certezas, com agenda bonitinha. Ou se você é aquela pessoa que acha rotina monótona, que não funciona para você, para você se entender onde você se encaixa e como que você vai lidar melhor com o seu dia a dia. E a outra é de prestar atenção em coisas que às vezes passam despercebidas durante a rotina. Ah, hoje é um dia ensolarado, hoje é um dia nublado. Eu dei bom dia para o porteiro, eu vi uma flor no caminho do trabalho, né? Então, para a gente também colocar coisas alegres e leves nessa rotina. Você está travando aqui? Eu estou te ouvindo, mas de vez em quando trava. Então, você está chegando atrasada aqui para mim. Mas conforme for acontecendo... E a minha internet é ótima. Pode ser o aparelho. Bom, o que eu tenho visto muito, né? Ao decorrer da semana, ao decorrer dos meses, obviamente, é que essa questão da rotina, ela é muito peculiar, é muito subjetiva. Eu estava falando com você, ontem que a gente fez a reunião, que eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina, senão ela não funciona. E eu conheço, tenho amigas que não têm rotina, não precisam, elas não sabem lidar com isso. Eu conheço pessoas à minha volta que o dia a dia não é planejado em cima de uma rotina. Não é feito em cima de uma rotina. Eu, se não conseguir viver o meu dia numa rotina, eu me desequilibro. Então, assim, eu tenho aquele horário para trabalhar, eu tenho aquele horário para comer, eu tenho aquele horário para mexer no WhatsApp, para conversar com a minha família. Todo dia, por exemplo, todo dia, à mesma hora, eu ligo para os meus sobrinhos. Eu sei que aquela rotina ali, eu sei que eles já jantaram, eu sei que eles já estão de banho tomado, eu já sei que eles estão disponíveis ali para... Então, é cravado, oito e meia, nove horas, eu estou falando com eles. E aquele horário, se for qualquer outro horário, eles vão me distrair e aí eu vou desconcentrar. Então, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que não consigo viver sem rotina. Eu acordo de manhã cedo, eu tomo o meu café e eu vou trabalhar. Agora, eu tenho amigas, eu tenho conhecidas que não conseguem. Então, assim, a rotina é uma questão que o livro me trouxe, porque eu percebi muito isso no livro. Na hora de eu fazer, de escrever, de interagir, eu vi que eu sou uma pessoa de rotina. Me certifiquei mesmo que eu sou de rotina. E foi muito interessante, assim como um monte de questões. Às vezes, eu estava falando também sobre a pessoa que vive de elogio. Seja no Instagram, seja pessoalmente, porque hoje a gente tem dois tipos de pessoas, né? Aquela que quer o elogio pessoalmente e aquela que faz questão de ser elogiada virtualmente. Porque pessoalmente ela não consegue. Então, a gente separou esse tópico também, porque é importante ser elogiada? É importante ser elogiada. É importante que você elogie? É importante que você elogie. Só que tem gente que não consegue nem elogiar e nem receber um elogio. E isso, no livro, você trouxe a tona, assim, de um jeito majestoso. Eu adorei. Até por causa da internet, né? A gente estava falando que a internet, ela é um poço de elogios, um poço de vidas perfeitas e um poço da felicidade. Eu adoraria morar na internet. Ser feliz 100%. A minha vida é perfeita na internet. Eu estou sempre linda e maravilhosa. E as pessoas me amam. Mesmo aquelas que não me conhecem. Olha que importância que o elogio superficial me causa. E aí, quando eu desligo tudo pra dormir, eu choro. Eu tenho uma crise. Eu tenho uma insônia. Conheço gente assim. E aí, quando a gente explora isso no seu livro, essa importância do elogio, fica evidente que a gente tem dois grupos aí de seres humanos que precisam ser trabalhados a todo custo. É, porque a gente está numa geração que valoriza muito o digital, né? Os influencers estão aí pra poder mostrar aqui os likes, né? Nada mais a própria palavra, né? Se você traduzir o português, eu gostei. Já é um elogio ali na hora que você deu o like, né? Só que, na verdade, a maior reflexão por trás disso não é nem só uma crítica pra sociedade que vive de elogio, mas também pra aquela pessoa que tem praxe. Às vezes, você vê uma pessoa na rua e fala que você gostou da roupa da pessoa. Aí você guarda pra você. Cara, se você chega pra pessoa e você fala Nossa, eu adorei a vestida que você está usando hoje. Vai fazer uma diferença no dia da pessoa. Tudo bem que você pode achar... A pessoa vai achar que eu estou maluca. Vai chegar lá, vou elogiar o que eu estou cantando, alguma coisa assim. Mas, sabe, faz uma diferença na autoestima da gente. Pode ser que a gente fique meio sem graça na hora que recebeu. Quem faz? Mas o resto do dia que ela estiver usando aquele vestido, ela vai se olhar no espelho e falar Cara, eu estou bonita. Entendeu? Faz uma diferença. Porque as pessoas, às vezes, não sabem o quanto que isso faz falta. Porque a gente está num mundo muito intolerante. Então é muito mais fácil a gente reclamar, agredir, julgar do que prestar uma elogio pra alguém. Então, assim, é pra voltar a essência da simplicidade, do carinho que tem por trás de um elogio pra um estranho ou pra alguém que você conheça, né? Também tem esse lado. Não, e existe um tipo também de elogio que ele está disfarçado no sarcasmo. Que eu acho, assim, o pior de todos. Porque você está vendo que a pessoa está sem noção. Você está vendo que a pessoa, ela, ela... E aí você tem uma segunda ou terceira e fala Cara, deixa ela, ela é assim. Ela está se sentindo bem assim. Então vamos lá encher mais a bola dela. Você acha que isso é meio prejudicial? Você acha que não? Que a pessoa tem que falar Olha só, querida. Vamos lá. Não é bem assim? Ou você acha que não? Que o elogio, ele é importante em qualquer momento e bem-vindo em qualquer circunstância? A honestidade também é muito mais bem-vinda. O que acontece? Às vezes, a gente, como a gente tem gente com baixa autoestima, a gente tem gente que tem um ego muito inflado e que às vezes machucam, maltratam outras pessoas porque se sentem superiores. Você bota um micro influenciador aí do Instagram. Muitas vezes ele vai num restaurante, ele maltrata o dação, ele faz alguma coisa assim. Tem que, em alguns momentos, descer um pouquinho do salto, né? E não precisa ser grosseiro nem nada. Você acha que o jeito que você está agindo está certo? Alguma coisa assim? Então tem que contrabalancear o elogio com o comentário verdadeiro. Óbvio, sem ofender nem nada. Mas também tem gente que precisa baixar um pouquinho a bola e alguém precisa dizer, né? Perfeito, tem gente que precisa baixar um pouquinho a bola, é isso. Agora, a gente estava falando sobre os efeitos que o elogio causam nas pessoas e a gente, muitas vezes, não para para perceber que as palavras, elas, independentes, se vierem acompanhadas de um elogio ou não, na maioria das vezes, nós somos engolidos pelas palavras. Então, assim, a gente estava comentando sobre uma determinada situação que não vem ao caso, mas muitas vezes a gente passa por situações onde a gente tem que engolir o famoso sapo. E isso faz com que a gente se sinta mal, não só com a gente, mas com o mundo inteiro. Então a gente quer botar para fora aquela frustração porque a gente engoliu um sapo e a gente acaba batendo emocionalmente nas outras pessoas, que são as pessoas que nos certam. E isso faz uma cadeia emocional girar muito rápido. Porque se você me magoa, e eu magoo a terceira pessoa, a gente vai ter que ir engolindo todas essas palavras. E o livro tem uma página que ele fala exatamente sobre isso. Quando nós somos engolidos por palavras. Então, assim, você acha que as pessoas estão mais adoecidas hoje em dia porque elas engolem as palavras? Porque elas se deixam serem engolidas pelas palavras de terceiros? Ou porque elas não cospem as palavras? Isso foi uma questão do livro que eu achei sensacional. — Eu acho que é um pouquinho de cada coisa. Porque, assim, a gente tem aquelas pessoas que são muito tímidas, que são menosprezadas por outras e guardam isso, e vão guardando. E eles não fazem terapia, não fazem nenhum trabalho de ter uma válvula de escape para poder tirar aquela frustração ou não tem coragem de chegar e dizer poxa, não fala assim comigo, você não viu tal situação, foi assim, assim, assado. Que isso já faz uma diferença. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem uma geração digital que se esconde atrás do computador, atrás dos haters. Que estão lá e destroem a autoestima de todo mundo só por fazer. — Por mero prazer. — Sim. O sem-tolerância, o cancelamento, é a palavra desse ano, né? Então, assim, isso também é muito ruim. Tem muita gente que aprendeu com isso e não vai ser hater, mas vai conseguir se expor, vai poder aprender a ter a própria voz e vai conversar de igual pra igual. Poxa, mas vamos debater. Por que você acha isso? Por que eu acho aquilo? E aí tentar ir em cima disso. Porque a gente vê muita gente sendo injustiçada porque fica engolido, né? Fica com aquilo preso na garganta e não se expõe. Então, assim, eu acho que o diálogo, a comunicação é super bem-vindo. Você não deve ser maltratado. E, assim, você não precisa perder a razão porque alguém perdeu a razão com você. Você pode conversar, se defender de uma forma polida, né? Até porque nesse momento você tá até ganhando a pessoa naquele momento e você tá mostrando a forma certa de lidar com alguma situação, né? E acho que esse texto também, ele tem um viés muito grande com o outro que é permita-se ser um rio, né? Porque às vezes a gente tá calacrado, querendo fazer uma coisa pro meu chefe. Eu não posso falar, eu vou engolir. Beleza. Mas eu preciso expandir. Se eu não posso gritar no banheiro, eu posso chorar. Sabe? Então, chorar é uma coisa terapêutica. A gente tem esse preconceito de que se o homem chorar, ele vai mostrar fraqueza. Se a mulher chorar, ela é emocional, ela é irracional e aí não pode. Então, assim, não tem que ter vergonha de expressar seus sentimentos. Isso é uma coisa terapêutica, é uma catástrofe. É um negócio muito bom. Óbvio que ninguém quer viver chorando, né? Só pra poder dizer, tô com raiva, tô chorando. Não é assim, mas pode ser uma forma de terapia também, em algum momento. Pra depois você lidar com aquilo de alguma forma mais construtiva, né? Sim. Eu, quando era mais nova, eu chorava muito. Chorava muito. Porque eu engolia tudo e não conseguia trabalhar aquilo. E a minha válvula era chorar. Muitas vezes resolvia. Muitas vezes resolvia. Mas muitas vezes não resolvia. E ao longo dos anos, eu aprendi que não guardar seria a melhor forma de não adoecer. Porque quando você é engolido pelas palavras, você automaticamente adoece. E as pessoas não têm essa noção. As pessoas não conseguem entender a maioria das doenças físicas. Elas vêm de sentimentos que a gente reprime dentro da gente mesmo. Então, a pessoa, às vezes, está com uma úlcera gástrica porque ela não consegue resolver ou porque ela se deixa ser engolida por palavras que magoam ela. E eu vejo isso o tempo todo. O tempo todo. Ao longo dos anos, eu aprendi a explorar esse jeito. a dizer, olha, não, não vou aceitar isso. Não é assim. Não vai ser desse jeito. E acabou. Mas tem gente que não consegue. E eu vejo pessoas cada vez mais doentes porque são engolidas pelas palavras. Você falou de gastrite, mas tem duas doenças que são também da nossa geração que são ansiedade e depressão. Que nada mais é do que pessoas que não aprenderam a comunicar a dor. Não guardam para si. Ah, eu estou bem. Eu estou mal, mas não vale a pena eu falar. São pessoas estressadas. Pessoas que guardam tudo até a hora que elas não conseguem mais. Então, elas escodem. Exatamente. Se medica. Vai lá e tenta achar uma forma de anestesiar. Não vai à terapia. Uma fórmula de cada que eu tenho que me beneficia muito e o resultado disso é esse livro é escrever. Muitas das reflexões que estão nesse livro foram coisas que passaram-se comigo que eu falei. Cara, vou refletir. Peguei e escrevi. E deu no que deu. Entendeu? Então, assim, eu muitas vezes acontecem situações comigo que eu não consigo compreender, não consigo entender como eu estou sentindo. Peraí, vamos lá. Pega um papel. Quando eu terminei o livro, cara, agora faz sentido. Eu estava sentindo isso e eu não sabia explicar. Porque você pensa, você se perde nos pensamentos. Tem gente que funciona melhor falando, chorando, cantando, escrevendo música. Então, assim, cada um tem uma forma de se expressar. Mas é importante se expressar. Né? Isso é necessário. Sim. Eu acho que cada um precisa encontrar o seu jeito de se expressar. Seja escrevendo, eu sou igual a você, eu tenho que escrever. Se eu não escrever, aquilo vai ficar aqui dentro, aquilo vai ficar me remoendo, eu vou ficar estressada, eu vou ficar frustrada. Eu não vou conseguir me adaptar ao que eu quero, ao que eu planejo e concretizar aquilo que eu quero. Porque eu fui engolida por palavras, eu fui engolida por sentimentos alheios que bateram e ficaram. Então, assim, as pessoas precisam entender que existem várias formas de terapia. Você pode procurar ajuda dentro de um consultório, você pode procurar ajuda escrevendo, você pode procurar... A corrida é uma forma terapêutica. A pessoa que corre, ela gasta toda aquela energia dela. Eu tenho um amigo que quando ele está da vida, ele vai correr. Ele corre, sei lá, oito quilômetros. E aí, melhorou? Nossa, agora eu estou bem melhor. Eu não vou correr oito quilômetros para me desestressar. Entendeu? Vem condições. Mas, cara, tem gente que funciona assim. Então, ser engolido pelas palavras, espero que não seja uma opção para as pessoas. Espero que elas tenham essa consciência de que oprimir toda a mágoa que elas recebem não vai resolver. Tem que conversar, tem que sentar, tem que fazer. tem que ver um modo, um caminho para que elas se resolvam com elas mesmas. Então, o livro, o seu livro, né? Existem muitos livros, mas o seu livro traz muito isso à tona. E me fez refletir, pô, realmente, eu sou engolida por palavras. Eu, muitas vezes, sou engolida por palavras. Não tanto quanto antes, mas ainda sou. Então, listei aqui, escrevi e já me senti melhor. Isso é muito boa. Essa proposta do seu livro é muito boa. A gente estava falando em frustrações, que também é um outro ponto muito interessante no livro, presente, passado e futuro. A gente vê que as pessoas vivem num passado frustrados e não conseguem seguir adiante as suas vidas, porque elas estão presas a frustrações, elas estão presas a medos, ou que não resolveram no passado, porque a gente sabe que o passado influencia muito o presente. E se a gente não tem um passado resolvido, se a gente não consegue viver o presente, a gente, consequentemente, não vai conseguir construir um futuro. Isso, assim, é pauleira. A gente tem vários exemplos, tanto de especialistas que estudaram pessoas que eram ressentidas, oprimidas por coisas que aconteceram e que continuam acontecendo, e o presente vai se repetindo. Então, assim, o livro me fez enxergar que frustrações passadas não devem ser trazidas para o presente. E isso faz com que a gente, muita gente não perceba isso. Às vezes, você tem um problema que você não consegue resolver de jeito nenhum, porque você está preso ao passado. Já vou? Acho que isso nada mais vocês falam de uma forma muito clara, né? Você está preso no passado. Por quê? Porque o teu emocional está no passado. Tem uma questão ali de alguma situação que se desenrolou, alguma coisa que aconteceu para o teu emocional que não é presente, porque não foi resolvido. Então, você fica em ansiedade. Muitas das vezes, você tem uma crise porque alguma coisa gatilhou alguma coisa que te lembrou o passado, né? Nada mais é do que uma resposta emocional a alguma coisa que vai, né, servir de gatilho. Então, tudo isso faz com que você foque numa coisa. Eu preciso entender meus sentimentos. Se é uma resposta emocional, eu preciso entender o que está se passando comigo, eu preciso me conhecer para evitar que isso afete o meu presente e que eu não tenha uma crise futura, no caso de crise de ansiedade, mas isso pode ser levado para várias coisas. Pode ser levado para autoestima, problemas de relacionamento. Como que você não vai repetir os mesmos erros de um relacionamento passado? Entendendo onde você errou, sabendo o que foi que aconteceu para você não repetir porque, né, padrões acontecem. A gente, muitas vezes, a gente vai procurar o mesmo tipo de homem. Então, primeiro relacionamento com o mesmo tipo de homem, o segundo, no terceiro, peraí, será que é o tipo de homem enterrado? Será que eu errei quando eu escolhi ou fiz alguma coisa acontecer? Eu vou analisar. E muitas vezes, você vai descobrir padrões de comportamento, às vezes, alguma coisa que é uma válvula de cápsula, é uma defesa sua. Então, assim, tudo isso se trabalha em terapia, né? E uma coisa, assim, que é muito importante falar nesse livro, não só, né, por nessa terapia, porque eu menciono ansiedade, eu menciono depressão, várias outras questões, né, é o problema que as pessoas têm como autoajuda. A autoajuda não é só você pegar um livro de autoajuda e achar que você vai ter uma fórmula mágica. O nome já te diz autoajuda, você vai ler um livro e quem vai te ajudar é você. Você vai aprender ferramentas que vão te ajudar. Por isso que eu estimulo você a fazer o exercício, a você dizer quais são suas prioridades, entender quais são os seus medos. Por que tem um exercício que eu peço para as pessoas explorarem os porquês? Como é que você conhece o conhecimento? Com curiosidade. querendo saber o porquê que o céu é azul, porquê que o carro funciona daquela forma. Então, vou explorar os meus porquês. Eu tenho visto assim. Por que eu gosto de comer isso? Por que eu gosto de assistir determinado tipo de série? Eu gosto de fazer uma série de crime. Por quê? Porque eu gosto de resolver problemas, solucionar mistérios. É uma coisa que tem a ver comigo. Por que tem gente que gosta de comédia, tem gente que gosta de drama? Tudo isso tem uma resposta. Os seus hobbies, os seus gostos são parte de você. A gente estava falando da rotina também. As pessoas também não entendem que prazer e lazer tem que estar na rotina. Você precisa de saúde mental, gente. No meio da pandemia, quando a rotina mudou, o que as pessoas pararam para pensar? Pararam para refletir, lembraram de religião, lembraram de saúde mental. Aí, como é isso? Vamos meditar, vamos fazer exercício em casa. Então, o bem-estar voltou. Então, tudo isso vai deixar que quando a gente vai pensar e refletir para autoconhecimento. A gente tem que me entender como um todo. É mente e compulsão. O que vai fazer meu corpo se sentir melhor porque é o meu lazer, é o meu prazer. O que eu vou fazer para me emocionar, me sentir bem, vou me questionar. E o que eu vou fazer para estimular o meu conhecimento, a parte racional do meu ser. A gente é completo. E na pandemia, muita gente começou a prestar atenção nisso. Começou a olhar para dentro. Você perdeu muitas registrações. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa. Ou vai para a internet, ou vai ver TV, ou então, peraí, estou aqui, né? E aí, começou tudo. Cara, estou tocando um ponto aí muito legal, que é a religião e a fé. A gente vai fazer um englobe disso. Muitas pessoas nessa pandemia se depararam com muitas perdas. Elas perderam parentes, elas perderam emprego, elas perderam estabilidade. e, óbvio, a estabilidade não é só financeira. Elas perderam a estabilidade emocional. E a gente sabe que quando a nossa estabilidade emocional, ela vem abaixo, a gente precisa, a gente procura algo a se apegar. E aí, entra a fé. Vocês não conseguem entender que religião é uma coisa e fé. A gente viu nessa pandemia esses dois exemplos. As pessoas que estavam com medo de morrer e se apegar a uma religião, com medo de morrer e ir para o inferno. E aquela pessoa que estava com medo de perder e que entendeu que durante a pandemia, a única coisa que ela precisava na vida era de fé. Então, assim, as coisas vieram acontecendo na pandemia de diversas formas. Sabe, a gente teve gente que, cara, perdeu cinco parentes de uma vez só. Então, como é que você vai lidar com isso? Como que o teu emocional, como que você se desestabiliza dessa maneira tão rapidamente? No que que eu vou me apegar para ter uma força para superar todas essas perdas? Para querer fazer com que eu siga adiante? Com que eu seja feliz? Então, elas se apegaram à fé. Então, a gente viu um monte de gente rezando, um monte de gente expondo na internet que tinha passado por provações e na pandemia isso ficou muito explícito. São pessoas que vão sair dessa pandemia mudadas para sempre. Travou de novo? Agora foi. Quando você pergunta se travou de novo, ela que travou. As pessoas tiveram que mudar a rotina, mudar hábitos, mudar pensamentos. Não foi só passar álcool gel e usar máscara. Foi como é que eu vivo sem abraçar minha mãe? Como é que eu faço se eu não puder ver meus avós? Então, a gente começou a valorizar as coisas pequenas. É ver um familiar, é poder sair com os amigos, mas não é o bar que eu estou sentindo falta, é estar com os meus amigos. A gente mudou completamente a realidade. A nossa realidade passou a ser a nossa casa, por isso que muita gente foi fazer obra, foi criar o cantinho do santuário da hora da fé, foi fazer um jardinzinho, então assim, mudou completamente o ponto de vista, você passou a ser o centro do seu mundo e não era assim que a gente estava vivendo. O Deus era a internet, né? A coisa estava louca, porque aí as pessoas começaram a vir para casa e viram que o desgaste do trabalho não era ida e volta, era o próprio trabalho, o quanto eu trabalho, a forma como eu trato as pessoas, agora é reunião o dia inteiro, mas é online, né? Então assim, o que que tem de chato no meu trabalho, como é que funcionam as coisas? Então as pessoas pararam para refletir sobre muita coisa que antigamente a gente não tinha tempo, porque na hora que a gente tinha tempo estava grudada no telefone. Exato. E se desconecta para se desintoxicar. Você já viu isso acontecendo? Não tinha. Não tinha. assim, ah, eu vou para um hotel fazendo, eu vou ficar sem internet dois dias, eu não vou para o beijo. Exatamente. Muita coisa mudou. Essa desintoxicação que você falou, ela é muito engraçada, né? Porque a gente vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo e antes, quando a gente trabalhava fora que a gente tinha que pegar a condução e a gente levava uma hora para chegar no trabalho, mais uma hora para voltar no trabalho e era uma correria no trabalho e hoje as pessoas falam assim, cara, trabalhar em casa é muito melhor, mas eu estou saturada das reuniões online que vão de uma da tarde até as cinco da tarde e eu estou estafada com o tamanho, gente, nunca vai estar bom. A verdade é essa. Nunca vai estar bom. Entendeu? Você vai sempre ser cobrada, você vai sempre precisar se desintoxicar. As pessoas estão em casa e elas querem férias porque elas estão em casa. Entendeu? É isso que está acontecendo. Eu preciso de férias porque eu estou presa em casa, trabalhando em casa, eu vou viajar porque eu preciso de férias. Mas, cara, tu está em casa. Tu está no conforto da tua casa. Tu queria tempo para estar em casa. E agora que você está em casa, você não consegue aproveitar a sua casa porque você está trabalhando o dia inteiro e você está estressada. Você quer viajar para desintoxicar não só da internet como se desestressar de estar em casa. Olha que loucura! Ana, você tocou no ponto certo. Nunca vai estar bom. A gente tem um problema muito certo porque a gente não consegue ser grato pelo que a gente tem e está satisfeito com o que a gente tem. O ser humano está sempre no presente pensando no que ele quer. Se eu conseguir o carro do ano, vou ficar super feliz. Mas se eu conseguir um carro popular que também anda, que às vezes é mais econômico, gasto menos com combustível, eu não estou satisfeita. Então, assim, eu não preciso pegar ônibus lotado, mas eu não consigo. Entendeu? Então, assim, esse problema que a gente tem e muitas vezes está ligado com apego ao material, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso daquela promoção que vai me deixar mais estressada. Eu vou ter menos tempo que os meus filhos e mais dinheiro vai me deixar feliz. Eu consigo promover esse emprego. Eu só faço trabalhar, não consigo nada, esse dinheiro eu nem uso. Então, assim, tem esse problema da gente estar sempre insatisfeita. E uma das coisas que eu também boto em xeque é isso, o livro, né? Vamos ser grato? Já agradeceu pelo seu dia, agradeceu por estar viva no meio da pandemia. Acho que a maior coisa que a gente tem para agradecer é saúde, a gente está viva, tanta gente contenta. Então, assim, é aproveitar mais a vida, o presente. Eu acho que isso foi um presente da pandemia também, da gente lembrar que hoje está aqui para se aproveitar, de manhã pode ser que as outras pessoas não estejam mais aqui, nem você. Então, assim, acho que é uma lição de vida, é aprender a viver. E quem não sabe, sinceramente... Quem ainda não aprendeu, né? Quem ainda não aprendeu. está perdendo tempo. Então, assim, está na hora de começar a pensar na vida, pensar no que quer. O que quer deixar para o mundo? A gente até conversou que a gente ia deixar isso como uma pergunta para todo mundo, para responder sobre o que você vê no futuro, o que você quer. É tipo, pergunta de emprego. Como é que você se vê daqui a cinco anos? Eu até falei com você e eu fiz. Eu deixei lá no reflexo de um post, mas de como você quer estar, quem você quer ser no futuro, do pessoal. Não é eu quero estar casada com o filho do seu carro do ano. Não. Quem você quer ser no pessoal? Você quer ser uma pessoa mais confiante? Você quer vencer tantos obstáculos na vida? Sua meta? Sei lá, escrever um livro? Sei lá, sair do país? Coisas pessoais porque a gente sabe o que a gente quer ter. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente não sabe como a gente vai chegar. E a gente está vendo que a gente precisa perceber no que que a gente está construindo, no que que a gente está se construindo. Porque a gente viu nessa pandemia que o material é supérfluo. Você não tirou o seu carro da garagem porque você não podia sair. Você não viajou, então você não usou aquele dinheiro que você separou para viajar. Você não usou. Ele foi gasto com medicamento porque alguém adoeceu. Você precisou mais do que nunca de Netflix, de plataformas onde você pudesse ver filmes e séries. Então, assim, no que que você nessa pandemia está agregando para você mesmo? Quando você sair dessa pandemia, você vai continuar almejando aquele carro? Você vai continuar almejando aquela joia? Coisas que a gente viu durante quase dois anos que são supérfluas que você vai morrer e vai deixar ir que você não vai usar. Então, é importante que as pessoas saibam no que elas estão se construindo. Como que elas estão se construindo. Porque se você sair da pandemia... A pandemia para isso, né? Precisou da pandemia para as pessoas começarem a ver uma coisa que todo mundo em qualquer região das pessoas que já foram à igreja em algum momento ou qualquer outro lugar de culto, a gente não vai levar nada. A gente vai levar o que a gente construiu. O nosso espírito é o ser em construção. Tudo que a gente fizer da nossa reforma íntima, o conhecimento que a gente agregar nosso, da vida, sobre outras coisas, a gente vai levar isso, seja lá para a vida eterna, para uma nova encarnação, dependendo da crença de cada um. Então, assim, isso é importante ser lembrado. A gente vai ser alguém no futuro quem vai ser o que. Exatamente. Hoje você pode ganhar na Mega Sena, daqui a uma semana você pode perder tudo. E aí? Você vai estar feliz com quem você é ou com o que você tem ou com o que você perdeu. Exatamente. Essas questões, elas são importantes para que a gente faça, para que a gente pense, para que a gente se indague sobre isso e fale, pô, vamos tentar mudar, vamos caminhar para um lugar diferente, porque a gente já viu que por aqui as coisas não vão acontecer do jeito que a gente esperava, né? Agora, Irmã, para a gente finalizar nosso papo, que está uma delícia, que eu adorei esse papo, a gente vai focar numa única questão da parte 2 do teu livro, que são os casamentos que foram afetados nessa pandemia. Sim. A gente falou sobre a rotina, a gente falou sobre a frustração, a gente falou sobre desintoxicação de internet, enclausuramento, a gente abordou vários temas que você propôs no livro, mas a gente sabe que muitos casamentos acabaram nessa pandemia por causa do enclausuramento. A gente até brinquei com você, falei que quem não engravidou se foi. Que foram as duas tendências, ou as pessoas se reconectaram mesmo, aí o pessoal engravidou independente de ser pandemia, vou virar grupo de risco, botar um outro serzinho nesse momento, tem crítica nenhuma que eu fico grávida, tá, gente? Porque, né, eu sonho, são a mesma das pessoas que eu conheço, sonho, então é lógico, a gente também acontece, mas eu acho que também foi por uma próxima passada, você estar mais tempo junto, essas coisas acabam acontecendo. Ou as pessoas lembraram que não se aturam, que estavam simplesmente sobrevivendo num casamento, falaram, não, pera, agora chega. Né? Então, isso aconteceu, e acho que tudo que a gente falou até agora constrói muito esse momento, por quê? a gente está muito acostumado a olhar para o outro, os defeitos do outro, por que que não deu certo? Ah, porque ele era assim, não sou eu o problema, a gente acabou porque ele agia de tal forma que eu não gostava, mas, por que que esse é o final do livro, né? A segunda etapa, porque você está naquele relacionamento, são duas pessoas, né? Então, para você ter um relacionamento saudável, as duas pessoas precisam, primeiro, comunicação, é uma coisa difícil, é fácil, porém difícil, muitas pessoas não sabem se comunicar, se expressar, acabam brigando, e aí na briga, troca de xingamento e acaba a conversa e não fluiu nada naquele momento, mas se você também não parar para construir um você melhor naquele momento, de, ah, também errei, eu tive paciência, eu não ouvi, e não se construir, descobrir como você pode melhorar, o relacionamento não vai dar certo, são dois seres que vão aprender a se construir juntos, né? Até, você falou da capa, a capa justamente é o quê? Você se aceitando, você se abraçando, né? Aí o primeiro capítulo, a imagem também, se você quer abrir, que eu estou com o meu aqui, também posso abrir, é você se desenhando, você construindo quem você quer ser, né? E o segundo é você moldando a pessoa, porque você vai num relacionamento, você, qualquer pessoa que vai num relacionamento, seja familiar ou não, você vai mudar outras pessoas, você vai se mudar por outras pessoas também. Para viver em harmonia, você precisa fazer concessões, né? Então, você muda a sua personalidade, assim, isso também está muito baseado, eu tenho altamente quase nove anos, muitas das coisas que aconteceram estão escritas no livro foram coisas que se passaram comigo, questionamentos, questão de ciúme, questão de trazer perspectivas passadas para o presente que podem afetar o relacionamento, a questão do diálogo, né? Então, o que que faltou para muitas pessoas nessa pandemia? Conversar. A gente está passando muito tempo juntos, os dois estão trabalhando, a gente acorda de manhã, se vê o dia inteiro e ainda vai dormir junto, cada um no seu canto, no seu home office, vamos conversar, por que que não está dando certo? A gente só se vê para brigar, vamos ver o filme junto, né? Então, assim, é importante, porque a gente acha que sabe o que o outro precisa e nem sempre está certo, né? Às vezes, a pessoa, eu conheço, uma série que eu adoro, que é o Andrew Hill, tem um capítulo que é exatamente isso, ela está com o cara quase dez anos, ela acha que o sorvete preferido dele é de chocolate com menta, e aí ela fala, eu vou estocar o freezer com o seu, preferido para o seu, para o seu aniversário, esse não é o meu sabor preferido, esse é o seu, eu sempre peço porque você come do meu, mas o meu é creme. Ah, meu, qual o nome da série? Qual o nome da série? Não entendi. Vou anotar. One, three, depois eu mando para você certinho o nome, é maravilhosa essa série, eu amo de paixão, e aí ela descobre dez anos depois que ela não sabia nem qual era o sorvete preferido dele, então essas coisas acontecem, nesse caso, é por uma coisa super fofa, mas nem sempre era para mim. É, eu acho que a convivência, né, ela é muito difícil, a convivência ela é muito difícil, e a convivência, ela dificulta muitas coisas. Quando a gente está trabalhando fora, a gente passa o dia inteiro fora, a gente vê o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso esposo, a nossa, sei lá, o nosso noivo, à noite, e de manhã. Mas, na pandemia, a gente viu que o casal, ele precisou ficar ali enclausurado, dia após dia, convivendo com a mania um do outro. E nem sempre o que você faz, eu concordo. E nem tudo que eu faço, você concorda. E aí, é o que você falou. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem uma troca de palavras, e a gente acaba se desentendendo. E aí, joga pelo ralo, às vezes, 20 anos de relacionamento. É o quê? É o que? É o que eu lido pelas palavras. Exatamente. Exatamente. Divórcio, né? E essa história de vamos ficar, não vamos namorar, né? A gente acaba fazendo os relacionamentos serem muito líquidos, né? As pessoas falam muito de ser muito líquido hoje em dia, porque as pessoas veem o relacionamento como coisas descartáveis. Ah, vou entrar no Tinder e vou conhecer outra pessoa. E não é assim. Hoje em dia, você vê relacionamentos. Até antes das pessoas casarem, noivarem. Ah, a pessoa ficou cinco anos juntos. É muito difícil. Eu tenho... Eu conto os dedos quanto os amigos meus estão namorando há tão tempo quanto eu, que não tem ninguém. Ou cinco, seis anos, assim, conheço duas, três pessoas. Porque a intolerância é muito forte nesse momento. E quando você está convivendo com alguém, você... Vamos morar junto antes de casar. Por que a gente acaba não casando depois que você comprou a mercadoria naquele momento da fase da lua de mel? Então, você comprou as qualidades da pessoa. Quando você vai ver a rotina com a pessoa, você vê os defeitos, as coisas que te irritam, as coisas que você achava fofo e passaram a te irritar. Né? Então, assim, tudo isso é uma construção. Né? E também muita gente que começa, por exemplo, a namorar muito cedo, né? Acaba crescendo junto com aquela pessoa. Vai se envolvendo e às vezes as pessoas que cada um se torna não é aquela que você se apaixonou há muito tempo atrás. E aí, isso também me encanta. Né? Uma coisa também que tem um texto meu que fala muito disso, do amor de carne e osso. Né? Porque as pessoas veem séries, veem aqueles romances épicos e falam Ah, eu quero um cara assim. Eu tenho um cara maravilhoso, mas ele não é assim, ele não dança comigo no baile como a mocinha dançava com o príncipe dela. Ah, mas ele gosta de aboate dançar comigo, ou ele não gosta de dançar, mas ele sai para me levar para jantar, ele cozinha para mim, sei lá, ele tem outras qualidades. Mas a gente bota tanta expectativa no irreal que a gente para e perde oportunidades e perde pessoas por meras coisas supérfluas. Supérfluas, sabe? Que não é aquela pessoa, vai ser defeito, ninguém é perfeito. Por mais que a gente queira fingir. E mulher também, não que o homem não tenha isso, mas assim, eu conheço muitas mulheres que acham que vão casar e vão cuidar os parceiros, e aí depois descobrem que não é bem assim. Né? Eu acho que essa é a maior ilusão, né? Você achar que pode ou deve mudar o seu parceiro ou a sua parceira. É achar que você é a famosa clínica de reabilitação daquela pessoa com quem você se envolve. Então você, a pessoa, ela precisa acordar, ela precisa entender que relacionamento não é clínica de reabilitação. Você só tem duas opções. Ou você continua com aquela pessoa porque você aceita aquela pessoa pelo que ela é ou você simplesmente prova um pouco desse veneno e viu que não gosta do gosto e vai embora. Não existe outra. Você não tem que se procurar mudar essa pessoa. E o casamento, ele é justamente isso. Ele satura na rotina, ele satura na convivência e explode. E aí a gente vê casamentos de 20 anos, 10 anos, 15 anos acabando assim, jogados pelo ralo que nem água. Né? Agora, Ilana, o que que tu tá lendo? Eu adoro fazer essa pergunta pras pessoas, gente, porque eu adoro dicas de leitura. O que que tu tá lendo? Eu leio muito. Eu sou apaixonada pela Agatha Christie. Então, assim, eu tenho praticamente a coleção dela toda. Eu gosto muito. Mas, no momento, eu tô lendo o segundo livro da saga do Outlander. Ah, meu Deus. Que livro que isso é. E aí, no Nau, fui lá, vi as cinco temporadas, achei maravilhoso. Tipo, eu fiz o contrário. Eu não sabia que era um livro. Quando eu fui pesquisar sobre a série, eu vi que tinha. São oito livros. Eu não sei se ela acabou de escrever o oitavo ou o nono livro. Eu acho que são nove livros. São nove, porque ela tá escrevendo o nono, né? Eu já comprei três logo de uma vez. Já tô no segundo. São histórias que eu demoro. E aí, o que que eu tô fazendo? Tô aproveitando que já tem a série nesse caso. Eu leio dois, três capítulos. Eu lembro que é o equivalente a um episódio de rolar em vez. E aí, eu vejo as comparações. Ah, esse ano foi diferente. Eu não sei muito legal ou não, porque na televisão eu não ia pegar bem isso. Ah, tô adorando. Não, Outlander é Outlander é sensacional. Eu tô louca pra começar a ler, mas tô em dúvida ainda, né? Eu quero ler Harry Potter. Olha, quero ler Harry Potter, gente. Podem me julgar. Eu quero ler Harry Potter, entendeu? E outra coisa... Quem não conseguiu ler na infância, eu super, ultra recomendo. Em qualquer momento da vida, a fantasia é ótima. Uma válvula de escape. É maravilhoso. E a construção do mundo que ela criou é maravilhosa. Eu li quando era criança, quando saía, eu já lia correndo. Todos eles. Maravilhoso. Eu recomendo. Leia. Eu vou providenciar o mais rápido possível, porque a minha lista de leitura, ela é enorme, né? E agora, com tantos projetos, eu não consigo dar conta de tudo, mas eu vou, eu acho que me dá de aniversário. Outlander e Harry Potter. A Bibi disse que já leu e que eu vou amar Harry Potter. Ah, gente, eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. E, Elana, tu tá trabalhando em outro livro? Vai publicar? Quando que tu vai publicar? Já publicou? Conta pra mim. Então, o T-Flexmante foi o meu primeiro livro. Eu publiquei um outro livro, mas ele não foi solo como esse. Foi o Antologia dos Produtos da Poesia, primeiro do outro. É um grupo de proesia que eu participo, então eu lancei com mais nove autores. São mais ou menos entre 90 e 100 poesias desse livro. Então, já tem uma segunda publicação. É muito bacana. São vários temas diferentes que a gente aborda. são coisas muito bonitas. E eu tenho muito material pra, de repente, uma segunda etapa de reflexamento. Não sei se seria um reflexo de dois ou se teria outro nome, outra forma, mas eu tenho muito material pra isso, até porque no Instagram. Tem muito material novo. Não são só textos do livro, tem muita coisa nova. Mas eu quero dar um tempo de respiro pra as pessoas absorverem também o primeiro. Porque eu não quero canibalizar, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um tempinho. Ainda mais nessa pandemia que tem muita gente lendo e tem muita gente sem poder ler porque está sem uma renda, né? Vive-se. Tem uma crise de cultura também no país. Então, assim, eu quero dar um tempinho pra as pessoas também conhecerem, entenderem que eu sou uma escritora e que eu já tenho um livro explicado pra daqui a um tempinho ter um segundo livro. Não sei se com a editora de expressividade também é dependendo do interesse dele, mas eu tenho vontade de publicar, assim, de repente, pelo menos daqui a um ano ou um dois também pra poder fazer um material bacana. Ah, que legal! Vamos aguardar ansiosamente! Bom, a gente conversou sobre muita coisa, né? A nossa conversa foi ótima. Eu adorei. Ela fluiu super bem. Fala teu Instagram pra galera acessar, te seguir, ver as suas publicações, inclusive dos livros que você pretende lançar, que você já lançou e convida eles a participarem das suas enquetes que eu sei que você faz bastante. Qual é o teu Instagram? Facebook? Qualquer coisa. Eu tenho o Instagram do livro que é o Refleximentos que eu faço postagens sobre textos novos, tem muita resenha do livro pra quem quiser saber um pouquinho mais, vê indicação de postagens de pessoas que já leram também. E aos domingos, sempre às 5h30, eu faço teste do autoconhecimento. Eu faço algumas enquetes pra as pessoas treinarem a reflexão e começarem a escolher a preferir o café ou a preferir o chá. E dependendo do tema, eu tento dar uma esclada com coisas mais bobas do dia a dia, que às vezes as pessoas falam, mas eu gosto dos dois, qual que eu gosto mais? Pra coisas mais profundas também. Então também é um outro tipo de exercício que eu faço. Também é bacana. E eu deixei essa pergunta que a gente falou bastante aí sobre o que cada pessoa deseja pro seu futuro, né? Como ser humano. Tá lá, pergunta no Instagram quem quiser responder todos os comentários. Vai abrir um debate saudável muito bom por lá. Convido vocês a responder. A Alana tá perguntando se o seu livro tá disponível no Kindle. Onde que o pessoal pode comprar? Diz aí pra eles. Então, ele tá disponível no site da Editora Expressividade. Lá tem tanto físico quanto e-book. Tá na Amazon, mas ela não tá no Kindle. E quem quiser também, tiver com alguma dificuldade pra encontrar ou pra comprar, pode falar comigo pelo Instagram, pelos refleximentos, que eu ajudo a comprar, finalizar o pedido, tirar qualquer dúvida. Tem as duas versões. E independente do e-book ser comprado pela Amazon ou não, ele roda em Kindle, sim. Ah, então perfeito. Qualquer dúvida, a galera pode mandar pro Instagram dela. Qual o teu Instagram? Tu falou do teu Instagram? Sim, refleximentos. Mesmo nome dele. Isso. Então, manda lá pra Elana. Ela vai responder. Participem da enquete. A Elana é ótima. Ela super interage com todo mundo lá. Eu sigo a live direto, gente. Não tá, querida. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só isso. E que fique as portas abertas pras próximas lives. Porque tema a gente tem, aberta, perfeitura, a gente pode descobrir tudo. Então, precisando, querendo, é só chamar que a gente conversa mais. Elana, meu amor, muito obrigada. Eu adorei. a gente vai se falando até porque a gente vai se ver ao longo do ano, né? Na TEF. E a gente vai trocando mais ideias. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada. Eu é que agradeço. Beijo. Beijo. Beijo, galera. Tchau, tchau. Muito bem. Conversamos aí uma hora e pouquinho com a Ilana, escritora Ilana Marquesi. Foi uma delícia. A gente falou sobre vários assuntos. Daqui a 15 dias a gente vai conversar com a escritora Isabela Duarte. E o livro dela chamado deixa eu ver aqui A Ilha das Cartas que é um livro também que merece ser lido e divulgado. Ela é um amor de pessoa. No meu Instagram eu vou botar todas as informações lá. Vocês podem seguir. É arroba Monique NM18 Tá? Tem podcast tem divulgação de livro tem dica de leitura tem conversa com escritor e tem muita coisa muito projeto aí que eu faço sobre leitura. Tá bom? Podem mandar mensagem podem interagir lá que não tem problema nenhum não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito porque eu adorei. Essa live foi ótima foi ótima foi ótima Bibi Obrigada meu amor eu adorei você Alana seu livro você não veio pegar seu livro seu livro rodou hein seu livro rodou eu vou te dar outro livro tá? Sem problema não eu vou te mandar mensagem um beijo 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 e até dia deixa eu ver aqui dia 2 com a escritora Isabela Isabela Duarte tá bom? Beijo gente obrigada de verdade Agora vamos ver como é que eu desligo isso E agora?